Oi, gente! Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Matheus. Eu sou o Otávio. E hoje vai ter... Torta na cara! Torta na cara, Otávio! Por que torta na minha cara e não a sua? Pensando bem, a gente nem sabe como vai levar a tortada. E se a gente não levar a torta na cara? Porque tem que errar a resposta pra... É. E se acertar... Hoje vai ser o seguinte, vai ser um desafio aqui pra ver quem conhece melhor o outro. Fazer uma atualização, né? E quem errar, se eu fizer uma pergunta e o Matheus errar a resposta... É torta na cara! Já estamos aqui com o nosso belo pratinho Zufelstor. Deixa eu pegar um negocinho aí pra ver como ficaria. Ó, ó como fica, ó. Bem bom. Não, para! Agora não, não tem mais cheirinho. E aí vai ser o seguinte, gente. Vai ser a pergunta de quem se conhece mais. Quem errar é torta na cara. Conhecimentos gerais. Por exemplo, quem descobriu o Brasil? Pedro Alvarez Cabral? Tá certo, gente. Porque nem eu sei. É? Eu não sei. Na verdade, não foi o Pedro Alvarez Cabral, não. Porque quando ele chegou aqui, já existiam índios aqui. Entendeu? Bom, pra começar o vídeo, já vamos deixando o like. Se você é novo no canal, se inscreve. Ativa o sininho de notificação. Meu Deus, eu quero que a sua unha caiu um carinho. Olha só que eu quero que você gostou aqui embaixo. Para, tadinho. Bora começar, já selecionamos 10 perguntas aqui. Vamos começar a responder pra ver quem vai levar mais tortada, né? Que aí a gente vai definir o futuro do nosso relacionamento aqui. Joga em pó pra ver quem vai começar a fazer as perguntas. A mesma pergunta vale pros dois? Tipo assim, vale. Joga em pó. Quebrei. Tesoura, corta pedra, filho. Metal, quebra pedra. Qual é minha cor preferida? Eu tenho dois palpites, mas eu não sei o que tá. Azul. Não. Rosa. Não. É preto. Que mentira! É azul ou rosa? É preto. É azul ou rosa sim? É azul. Tá vendo? Mas ela vem? É. Ah, tá. Porque eu falei, gente, ou é azul ou é rosa. E a azul é preta. Acertou. Que mentira. É sim, você já falou. Não vem não, não tá na dúvida. Vai. Agora ele gelou, viu? Mas não é preto. Eu falei só pra, né? Não, mentiroso. A próxima pergunta é, qual foi o meu primeiro animal? Seu cachorro? Qual o nome? Johnny. Acertou. Filho da mãe. Agora é eu. Qual foi o meu primeiro animal? E o quê? E o nome? Então, eu quero você acertar. Vai. Mas a gente sempre teve zoológico. Vai. Não sei. Cachorro? Não. Já errou. Qual foi? Hã? Foi um periquete chamado Blue. Mentira, eu nem tava lá nessa época. E você? E você? E você? E você? E você? O melhor é quando não avisa, meu amor. Nossa, parece que você escova de magma de lavar. Nossa, que gosto de química tem isso. Doce ou salgado? Se você errar essa... Salgado. E o seu é doce. Por quê? O seu é doce? É doce. Nossa, acho melhor pegar um porão que caiu dentro do meu olho. Ai, menino frescuro. Ah, tudo vai? Já já se acostumou, né, gente? Eu cheguei no meu médico quase sem visão. Se o vídeo for postado é porque o olho não caiu, porque é ele que acredita, viu? Próxima pergunta é... Data de aniversário? Qual é a data, mês e ano do meu aniversário? Dia 7 do meio de abril de 2000. Fala rápido. Doze... É que eu confundo... Vai! Um, dois... Até dez. Um, dois... Doze de maio de 96. Mas tem que fazer conta, tu olha pra na cara. Não, porque tu olha pra na cara é porque eu confundo março com maio. Eu sabia que era o mês e cinco, mas eu nunca sei. Por que você vai dar na cara? Porque você demorou. Não, eu fiz dentro do prazo que você falou ainda. Então vai. Calor ou frio? Você prefere o calor. Aham. E eu? Calor. Mentira que você agradeceu esses dias. Você sabe que eu prefiro... Você agradeceu esses dias, tá? Agradecer que tá calor não significa... Não, não. Você sabe. Você vai roubar as nossas perguntas, eu vou roubar também. Não é roubar, você sabe. Então vai. Você sabe que eu roubar tudo frio. Então vai. O que é isso? Chega, menino. Tá toalha. Ah, agora isso aqui é toalha? Não, agora descalve meu olho, eu tô me prevenindo. Olha. Por que você limpeu na boca? Nossa, deixa eu te espumar na sua boca. Por que será que eu limpei minha boca? Qual é a minha comida favorita? Escondidinho de carne seca. E a sua... Nutella? Não. Lógico que é Nutella. Não é não. O que que é? Eu gosto de Nutella. Não é. Qual é a sua comida favorita? Torto holandesa. Que mentira. Eu não tenho que fazer uma comida torto holandesa. Porque é caro pra caramba. Não quer dizer que eu não goste. Não é não, gente. É não. Obrigado, você acabou de puxar meu pierce pra fora. Sério? Aham. Deixa eu ver. Nossa, tá dando muito. Deve ter sido pra ti que tatou, né? Nossa, tá dando muito, sério. Você arrancou com tudo, assim. Desculpa. Peguei a gente que gostou de expul. Não, tô fazendo Papai Noel, olha isso. Continuando, né? Porque ele roubou e ainda quase arrancou. Roubou nada. Você. Não. E olha que ainda nem roubei igual você. Pra você derraba o frio. Vamos lá. Eu prefiro sair ou ficar assistindo filme dentro de casa? Sair. Você prefere ficar assistindo filme? Não, sair também. Não é. É sim. Não é? É sim. Vem. Olha meu piercing, por favor. Vem aqui. Vai lá, velho. Já é? Já é. Tá bom. Tudo bem. Gente, mas ele foi mentira aqui direto. Quando eu tenho que implorar pra ele sair. Porque senão ele fica perdendo essa casa. É a casa do dinheiro. Aham. Que tá voltando. Eu prefiro praia ou piscina? Piscina. Piscina. E eu? Praia. Não é? Tá roubando. Não tô roubando. Você tá assim. Não tô roubando. Ele tá roubando, gente. Não tô roubando, gente. Ele tá assim. Só porque ele tá perdendo. Praia é legal. Eu gosto, mas eu prefiro ficar tranquilo na praia. Já até conversou sobre isso, já. Não, o quê? Não, o quê? Não, o quê? É cabelo? Você passou no cabelo, tá, viu? Não. Olha isso. Quantos desse tem aqui? Eu não vou abrir o olho. É o melhor que você tem. É o quê? Você tá roubando. Vai chorar? Vai chorar, pede pra sair. Eu tô aqui pensando no meu pai. Ah, por que você limpou a cara toda? Eu limpei só o nariz, filha. Olha a cara toda limpada. Agora eu quero ver. Vai, continua. Continua. Do que eu tenho mais medo? Você é aranha. E você é borboleta. Não, eu te perdi a minha mãe. Olha que mentiroso. Olha que cor de chão. Não, você tá roubando. Você tá roubando reais. Você também vai perder a minha mãe. Não, é borboleta sim. Tá bom. Tá bom, quer dar, pode dar. É borboleta. Dá, pode dar. Pode? Dá. Vai? Dá? Não. Beleza. Quem não deve, não teme, hein? Morar na cidade ou interior? Você? É. No interior. Na cidade. Gente, interior é só pra visitar, não é aguentar morar no interior. Tudo longe. Você já falou que preferia comprar uma casa no interior? Pra ter a casa no interior. Olha, gente, que mentiroso. Mas não pode morar. Então, beleza. E você é a cidade, não é? Não, interior. Mentiroso. Olha o meu peixe. É interior? Não é não. Uhum. Não é. Deu sim. Bateu. Você me fez isso. Ok. Nossa. Tem um fio de cabelo meu aqui no prato. Acho que não vai dar pra ver. Pronto, né? Olha. Nice. Nossa, é a minha orelha. Você que tu fez... Você que tu fez... Achei. Ai, me deu orelha. Você que tu fez a minha orelha. Deu a toalha, você que tu fez a minha orelha. Ai, você jogou lá pra dentro, seu doido. Eu acho que a gente não tem maturidade pra fazer esse tipo de vídeo, não, gente. Ah, Matheus. Ah, Matheus. Dá isso aqui. Dá isso aqui. Você tá lá pra pegar. Dá isso aqui. Não vai. Nossa, não suja esse short aí que eu acabei de tirar do negócio. Olha o meu chinelo, sério. Ai, nossa. Fui na orelha de novo. Sério. Ai, chega. Ai, meu. Não, chega, chega. Nossa, tá fazendo em casa. Chega, chega, Otávio. O que você tá fazendo? Vai, me dá uma coisa. Tá travado. Nossa, olha a parede. Nossa, gente. Olha o ouvido dele, tadinho. Eu falei, tá entupido. Isso ainda estupou um pouco o aparelho. Tudo bom. Será que é esse lado do cabelo? Acho que eu perdi a audição de um dos ouvidos. Tá doido. Vamos lá, vamos tomar banho já. Olha o que você fez. Você vai limpar. Bom, gente. Quem vocês acham que ganhou? Eu. Você roube ou não? Eu roubei por quê? Porque sim. Olha como ele é falso. Ele roubou sim, gente. Não roubeu. Não roubeu sim, ladinho. Olha, tá até lá que meijando o meu olho. Bom, a gente tem que tomar banho. Obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like no vídeo. Se você acha que ele roubou, deixa mais like ainda. Você vai ver que vai ter muito like. Nossa, que mentira. Comenta aí quem vocês acham que roubou mais, gente. E se quiserem mais vídeos assim, comenta aí, tá bom? E não esquece de compartilhar, tá? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.